Um, 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 um E me ensinando com as putiane na pista ela vai dar pra três E me ensinando com as putiane na pista ela vai dar pra três Tu senta, tu quica, tu rebola, faz um quadradinho pros quarenta e seis Tu senta, tu quica, tu rebola, faz um quadradinho pros quarenta e seis Uma novinha que desce na pica, uma novinha que sobe no palco Tu mete, tu senta, tu desliza, rebola na pica, tá sensacional Oi, vem pro baile da KZ que o bonde te passou o peru Vem pro baile do peixeiro que nóis te tá com o peru Senta por cima da pica, novinha, te boto na xota, te meto no cu Senta por cima da pica, novinha, te meto na xota, te boto no cu As piranha aqui do baile tão tudo sensacional As piranha aqui do baile tão tudo sensacional Rasguei tá calcinha e empurrei na buceta quando botei tudo você passou mal Rasguei tá calcinha e empurrei na buceta quando botei tudo você passou mal Você tá mal rapa da pinica, na piroca tu rebola e desliza Você tá mal rapa da pinica, na piroca tu senta e desliza Ixi, pode continuar? Vai Você tá mal rapa da pinica, na piroca tu rebola e desliza Você tá mal rapa da pinica, na piroca tu senta e desliza Vem piranha safadinha que o nenê vai te provar Vem piranha safadinha que o nenê vai te mostrar Você tá mal rapa da pinica, na piroca ele bota pra sentar Senta a maior rapa da penica, na pirão que ele bota a dor pra sentar É putaria que a menina gosta, é putaria que ela se acaba Vai quica, vai senta e quica por cima da minha vara Ela aprovou, depois disso aprovou, disse que tava molhada Convidou todas as amigas pra colar na minha casa Hoje tem baile do santo, escute o que eu vou te dizer Senta por cima, faz a posição, porque na sequência eu penetro em você A novinha do sorriso lindo, a novinha do sorriso lindo Senta por cima, senta por cima, ou fica embaixo que eu penetro o pinto Para as bandida e toda essa peca, para as malvada e toda essa peca Trança comigo na onda do lance, na onda do lance que o bonde atravessa Disse que tá com vergonha e que tem que ser no escurinho Disse que tá com vergonha e que tem que ser no escurinho Vou encaixar bem na sua buceta, seu erro é o buraco, eu ponho no cozinho Vou encaixar bem na sua buceta, seu erro é o buraco, eu ponho no cozinho É com o DJ Nenê que a novinha se acaba É no baile da QZ que a novinha se acaba Desce, sobe e para, bate caixota na vara Desce, sobe e para, bate caixota na cara Domingueira lá na Portugal, as piranha safada e brasano na dança De repente acendi uma bomba, chegou as danadas pra fora do lance Ela me contou sua história, disse pra mim que tava com desejo Não vou arrastar, vou guardar segredo Não vou arrastar, vou guardar segredo Manda foto da buceta pelo whatsapp que hoje eu te como no pelo Não vou arrastar, vou guardar segredo Não vou arrastar, tá ligado? Vou guardar segredo Oi DJ Nenê, não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra